Boa noite Brasil Quem se encontra aqui nesse momentinho é a Sereia Ferroada, meu amor No Bar da Mangueira Querido, eu tô aqui pra dizer pra você Que moro na região Lusado, Viana Vem agora no Bar da Mangueira Vamos ter o que, ó Lourinho Forrozeiro, meu amor E a Sereia Ferroada tá aqui passando pra dizer pra você, ó Que não conhece ainda o aplicativo Do Golso 7 Querida Tu quer ir no conforto? Então fechou logo agora, ó Baixe no Play Store E seu aplicativo do Golso 7 E vai no conforto Querida, Maranguape E regiões metropolitanas A gente tem, ó Golso 7 Tu quer ir, mulher? No conforto? Tu quer ir, Dona Maria São José? Então chame agora mesmo, ó Golso 7 Beijos Vamos começar a festa Arrependida Que bom